E hoje estamos jogando aqui Pig junto com o Miguel E já vamos começar aqui né, porque o Miguel já está no jogo Sabia, sabia Pig veio Pig veio querer uma bala A maioria é uma pessoa Acabou o jogo A psique ia acabar Achei, achei Olha o outro aqui Vou pegar, vou pegar, vou pegar Vai errar a burla, falei Vai lá, vai lá Nossa Miguel Vesgão Não, não era você não Pig passou bolado Era eu Ah, pera, eu vou comprar uma skin Não, não, não Eu vou comprar uma skin aqui Eu tenho 55 Comprar o George E eu tenho 320 Então galera Eu dei só uma roupadinha mesmo ó Desburguendo aqui a house E eu, ó Tô com duas folhas aqui na estação Falta só mais quatro galera Vamos que nós conseguimos Vai Miguel, bora capítulo 2 Rápido, rápido Rápido Miguel Os cara quer fazer sequência Capítulo 2 Aí depois vai capítulo 3 4 5 6 7 8 9 10 11 E o 12 Vai, volta bote Calma aí o que? Eu Inevitável Bom Eu Você A partir de hoje Impor O que? Eu só Agora O pó Cala a boca vai O pico Sei que é esse não Atenção O monstro tá na estação Vá para a garagem Para uma garagem agora Gente, o Rafa não conhece Especionais de pé De pé De pé De pé Papi Ó Copyright Não conheço ninguém não? Copyright Aqui Rafa não conheço o pé do lado Da pepa não? Papi Eu acho que nunca assistiu o pé Fica Miguel, fica com a ferramenta Mas você vai abrir Viu? Ó O Pig vai abrir Olha Vem sempre Meu Deus O Pig tá aí? Tá Ó Ó Gente Mano Abri Abri o bagulho Sabe o que? Ó Achei a tábua A espada Na escada E sabe o que é que tem? A pilha Para a ferramenta Vamos ver Um negócio de basicamente mais É o que você precisa do que você precisa Precindir nada Então eu acho que pode ficar aqui Parapel Aqui abriu a chave laranja opa, olha o que eu achei papel agora eu tenho três papéis quem morreu papinho? é você? a chave azul tá ali mano não vai dar não cadê a tábua? lembrei onde fica a tábua, tá lá em cima cadê a pig? tá aqui, tá aqui não sei não sei não tem o drible do gato aqui não pronto mano que susto ela me deu que susto essa filha da manhã mano tava em cima nossa ela tá aqui ó tá aqui em cima aqui ó olha aqui ó não tá mais aqui não deixa eu ver se tá no ar dela não ela tava ali que eu morri com mas também é burro eu perguntei ainda ainda perguntei onde tá a pig? não sei eu tava em casa me pedindo e onde você tava moleque? eu tava indo lá pra cima por que que você não avisou? parece que ela tava com você ainda tem um papel aqui onde a chave laranja vai vir aqui? a chave laranja vai vir aqui mano peraí galera eu vou dar um corte aqui já volto peraí galera voltei aqui ah galera tive que ser mentira mano tive que tive que realmente né galera tive que dar esse corte mano mas mano próximo vídeo eu já vou pro capítulo 3 porque eu vou pegar os papel do capítulo 2 o capítulo 2 é muito chato o capítulo horrível eu não gosto é péssimo não foi o skin do pai pega o Jorge é o Jorge? é o Peppo gente eu tinha uma eu tinha um Jorge cala a boca cala a boca cala a boca pra mim que era o Peppo é o Peppo o Peppo 5 4 4 3 2 1 eu eu nasci eu tô com a chave eu tô com a chave vem Rafael cadê você? cadê ele? não não sei onde será que eu tô? ele está eu nunca sei que você tá mamãe uma vem aqui menina vem aqui Rafael duvido você me pegar eu tô na cozinha eu tô na cozinha olha aqui deixa eu ver se não consegue né? não consegue né? não consegue né? não consegue não consegue não consegue né? não consegue né? eu não consigo né? eu não consigo né? eu não consigo né? eu não consigo não viu? eu não consigo não não consigo essa zoeira eu vou vou a partir de hoje eu vou pegar infecto infecto pra poder ser eu vou pegar o Rafael e o Rafael vai ser o meu quarto já matei mais um eu quando estou de pinga sou um... vou matar o Lucas Lucas eu sei que pensa que você vai fugir sai Miguel não vai me atrapalhar não eu vou te atrapalhar sim sai Miguel mano eu vou te atrapalhar sim não 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 eu tenho que salvar o Lucas não Lucas não Lucas você tá morto não Lucas será que ele consegue sentir que você colocou uma armadilha? não Lucas não Lucas você é muito burro você é muito burro Rafael é filho da mãe filho de mãe Ó, gente, ó O velho vai morrer Ó, não Ó, ó Olé Por essa ele não inspirava, né? E eu sou a lenda E como eu não peguei aquele Arthur também, viu? Cadê? Aquele Arthur é feio Você que é feio O Ampise, ó, gente O Ampise ali, ó Na terra Eu sei não, gente, tá Ó, pegar ele aqui, ó Eu tô jogando verde Tá jogando verde Caramba Muito bom Eu sou a lenda Eu sou a lenda de Pig Cadê seu celular? Vai lá jogando Eu sou o seu celular, sim O Unicórnio vai feinar, mano Eu sei eterno O Unicórnio, velho Eu só vou botar em pé Eu só vou botar em geral Não vale Não vale, mano Eu não sei fazer esse negócio Mas, galera, volta aí Volta aí o Miguel no capítulo 2 Mas aí, galera Volta no capítulo 2, Miguel Para de ser besta, Miguel Aí, ó Aí, ó Agora você caiu Eu vou botar até Infection, mano Eu vou fugir do Infection Eu vou fugir do Infection Não vai Vou Vou Não, galera Não, galera Não, galera O que é isso? O que é isso? Do que? Do que? Do Infection Não, 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 não sei É o que? Gabriel, duvido de você Eu vou te matar Corre Miguel Por favor Eu quero morrer Eu preciso fazer um bug logo Ah não, o cara escapou do copo e tu... Ele tá me trolando, né? Por que tem o George ali? Por que tem o George? Eu sou o George, não é? Eu sou o George ali Eu costumava fazer bugs Galera, por que que tá travando? Meu Deus! Meu Deus! Abael? Abael? Vai! Passa pela janela! O meu carinha ficou bugado O George aqui Eu sou o George Não, galera Mano, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixe um like Um grande abraço Valeu, falou, é nóis Tchau Fiquem com Deus Tchau E temperatures E aí Obrigado.